E aê Tchia, e aê Tchia, e aê Tchia Tchiexá meu rala isso, não tem jeito menor Paredão é deles, BH é deles, ponta a ponta Aê, tenta copiar menor, copia não porra Ó, ó Tum Tum É só bala o que sobe o baile do Serra Só fumaça que sobe o baile do Serra Mulher cai com a xereca na ponta do meu pentão Cai que a xereca na ponta do meu peitão O baile dá rala e vou te dar no catucadão Cai que a xereca na ponta do meu peitão Cai que a xereca na ponta do meu peitão Vai de costa e toma, 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 toma Vai de costa e toma, 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 toma Vai de costa e toma, 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 toma Tô louco de balão, sarrado no xerecau O baile dá rala e vou te dar no catucadão Passa sarrado no bico do meu peitão É só balão que sobe no baile do serrão É só balão que sobe no baile do serrão Tau vai, tau vai, assim, tupia não, porra É só balão que sobe no baile do serrão Cai que a xereca na ponta do meu peitão Cai que a xereca, ó, assim, ó Cai que a xereca na ponta do meu peitão Vai de costa e toma, 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 toma Oi, toma, 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 toma Oi, toma, oi, toma, toma Rato louco de balão, sarrado no xerecau O baile dá rala e vou te dar no catucadão Passa sarrado no bico do meu peitão É só balão que sobe no baile do serrão É só balão que sobe no baile do serrão DJ Sam é rala aí, não tem jeito menor BH é deles, ponta a ponta Aê Ó, Tontum Ó, Tontum Ó, Tontum Ó, Tontum Ó, Tontum